Neste mundo de ilusão A verdade, neilo a porta a bater Vida quer te conceder De ninguém a podes ter Só um cordeiro de Deus Queres felicidade Crê no Senhor Jesus Que por ti desceu dos céus Meu cordeiro de Deus Por ti Cristo padeceu Dando a própria vida Pela morte que sofrer Graça te é concedida Por ti ele agoniçou E seu sangue derramou Sua vida não poupou Cristo cordeiro de Deus Queres felicidade Crê no Senhor Jesus Que por ti desceu dos céus Meu cordeiro de Deus Sem a luz e sem a paz Andas no mundo aflito Cristo no infeliz Oh venha ele contigo Vem sim vem ao bom Jesus Receber a sua luz Que a glória Que a glória te conduz Venha o cordeiro de Deus Queres felicidade Queres felicidade Crê no Senhor Jesus Que por ti desceu dos céus Meu cordeiro de Deus Lutar devemos todos Com fé e com valor Vestidos de justiça Com armas do Senhor Singidos da verdade Podemos pelejar Calçados no Evangelho Iremos triunfar Por Deus a armadura Devemos tomar Para na peleja Podemos triunfar Da fé escudo temos Podemos batalhar Avante valorosos E sem desanimar Combateremos firmes Com celestial valor E tudo venceremos Em nome do Senhor Por Deus a armadura Por Deus a armadura Devemos tomar Para na peleja Podemos triunfar Proezas nós faremos Proezas nós faremos Por Cristo Redentor Vitória cantaremos Em nome do Senhor Em nome do Senhor Mostraremos as virtudes Do nosso grande Rei Nós somos Nós somos Seus remidos Seus remidos Guardaremos Sua lei Por Deus a armadura Por Deus a armadura Devemos tomar Para na peleja Podemos triunfar Para na peleja Devemos Deus seja sempre Para na peleja Ouvi-se em toda parte Anunciar Já é chegado Reino de amor Cristo é potente Cristo é potente Para salvar E dar a vida Ao pecador Soa trombeta Ó escutai O evangelho Do Salvador Vossos ouvidos Ó inclinai As sãs palavras Do Criador Os mensageiros Do Redentor As boas novas Fazem ouvir Novas de paz De vida De amor De um feliz E eterno Por vir Soa trombeta Ó escutai O evangelho Do Salvador Vossos ouvidos Ó inclinai As sãs palavras As sãs palavras Do Criador As sãs palavras Vão Vem até o Salvador Vem até o Salvador Vem até o Senhor Vem até o Senhor Vem até o Senhor O Senhor Vem até o Senhor E entre a vida Amém Eis que vem por sobre as nuvens Cristo nosso Rei potente Todo olho há de vê-lo Em seu grande esplendor Pois será com o relâmpago Que se mostra no Oriente E até no Ocidente Aparece o seu fulgor Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Como o sol é o seu rosto Seu vestido é resplendente Flamejantes como fogo São seus olhos divinais Como a voz de muitas águas É a sua voz potente São mais alvos do que a neve Seus cabelos celestiais Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Nesse dia glorioso Que se encontra já bem perto Quem de pé perante Cristo Poderá permanecer Somos justos e fiéis a Deus E guardarem o conserto Subirão a eterna glória Para o reino receber Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Amém Santo Amém Aleluia Deus seja eternamente morto Amém Indem Com grande amargura Se queres alívio Recorre ao Senhor A Ele implorando Conforto acharás Graça e virtude E vida terás Amigo sincero É Cristo Jesus Que salva o perdido Ao céu o conduz Tua voz levanta Ao bom Redentor Trampa por socorro Amo ao Teu Senhor Tua alma cansada Recorre ao Senhor Ele te sustenta Ele te sustenta E te dá vigor Auxílio do alto Não faltas jamais Em Cristo confia E não chores mais Auxílio do alto Auxílio do alto Auxílio do alto Em Cristo confia